Reconhecida no Brasil como capital nacional do ovo, Bastos é modelo de produção e um grande campo de estudos e pesquisas. E é exatamente aqui que está a Artabas, a maior fabricante brasileira de equipamentos, produtos e sistemas para avicultura de postura e fábrica de ração. Utilizando tecnologia de ponta, matéria-prima de altíssima qualidade e com experiência na área há mais de 50 anos, os produtos da Artabas conquistaram o Brasil, América Latina e continente africano. Em 2013, a Artabas tornou-se sócia da empresa italiana Facco há 60 anos no ramo da avicultura. Mais que isso, a Artabas mantém parcerias com granjas para desenvolver seus projetos e colabora no aperfeiçoamento de produtos de seus parceiros. Um rigoroso programa de pós-vendas garante máxima satisfação aos seus clientes. O sistema vertical possibilita baterias até 7 pisos. Ele tem sistema de abastecimento e distribuição que reduz o desperdício de ração e recolhimento de ovos e transporte totalmente automatizado. Existem opções nos sistemas automatizados vertical e piramidal. Contadores de ovos com possibilidade de integrar, via PC, egg saver, sistema de secagem de esterco, sistema de climatização e gerenciamento dos equipamentos. Remoção do esterco feita por cintas de polipropileno e sua retirada por esteira transportadora sem contato com resíduos. O sistema piramidal pode ser construído até 5 pisos, com distribuidor automático de ração e ainda com processos de coleta e transporte de ovos. A Artabas produz sistemas para cria e recria, com variadas opções para atender as necessidades de cada cliente, da mais simples ao totalmente automatizado, piramidal e vertical. A Artabas produz ainda sistema completo de criadeiras para codornas piramidal e vertical até 8 pisos, sistema automatizado de abastecimento, alimentação e coleta de ovos transportados até a máquina de classificação. O sistema convencional de até 4 pisos com abastecimento, distribuição de ração e coleta automática de ovos. A fábrica de ração Artabas engloba moinhos, misturadores, peneiras pré-limpeza, elevadores metálicos, silos e roscas transportadoras. Mais que tradição, know-how, tecnologia de ponta e matéria-prima de qualidade, a Artabas consolidou-se no mercado também pela sua presteza e flexibilidade no atendimento e desenvolvimento de produtos com soluções práticas para a avicultura de postura.